Ô, domingo de sol! Que dia bom pra andar com meu carro antigo! Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês, pra vocês manterem o seu carro antigo em bom estado por mais tempo. Muita gente comete esses deslizes e não segue uma rotininha básica antes de andar com o carro antigo, o que compromete a vida útil desses nossos carros que são mais sensíveis e fazem com que as manutenções e problemas apareçam antes da hora. Então hoje eu vou dar dicas que eu faço pra manter meus carros antigos sempre rodando sem problema. Esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars, então vamos lá! A primeira dica, e provavelmente a mais importante, é sempre verifique o óleo antes de andar com o carro. Obviamente essas dicas vão valer pra todos os carros, mas é muito importante em carro antigo que geralmente não anda muito, fica muito tempo parado, então ele acaba tendo vazamento e tá mais suscetível a esses problemas. Então, antes de andar com o carro, dá uma verificada no óleo e segue esse passo aqui. Sempre verifique o óleo com o motor frio, porque daí o óleo já vai ter escorrido inteiro lá embaixo e você vai ter uma medição correta. Sempre utilize pano de microfibra. Não use estopa, qualquer tecido que solte fiapo, porque isso vai acabar ficando na vareta e isso vai acumulando no pescador e tudo mais. No caso, tá tudo ok, tá na marca do máximo, limpou e pronto. Verificou o óleo. Verifique o arrefecimento. Os carros mais antigos, eles acabam tendo mais ferrugem, acaba tendo locais com furo, uma mangueira que já começou a ficar frouxa, ficou velha. Então, se esse arrefecimento for perdendo ao longo do caminho e você não verificar, pode ser que ele comece a baixar e o carro pode começar a esquentar. Eu vou deixar na descrição aqui, tem vários vídeos sobre arrefecimento, junta do cabeçote, como evitar que ela queime, como você verificar se o seu arrefecimento está correto ou não. Tem uma lista aqui embaixo com todos os vídeos relacionados a isso aqui no canal da Ninja. Tem carros que têm reservatório de expansão, tem carros que não. Caso o seu tenha, sempre verifique se ele está no máximo. Muita gente pergunta, o arrefecimento ele varia, tá? Ele desce um pouquinho, sobe, mas ele tem que ficar sempre nessa marca do mínimo e do máximo. Não pode subir, claro, e nem descer e ele sumir. Se ele está sumindo e não está voltando, ele está indo para algum lugar. Terceira dica, assim que ligar o carro, você vai girar a chave até o segundo estágio. Antes de ligar, você vai ouvir a bomba acionando. Quando ela parar de fazer barulho, aí sim você dá a partida. Primeiro estágio. Segundo estágio. Armou a bomba. Isso aqui é só o meu que tem, mas tudo bem. Aí sim... O que acontece? Quando você vira o segundo estágio, a bomba vai pressurizar esse combustível dentro da linha. Vai estar tudo pronto ali nos bicos, na flauta. E aí você dá a partida e ele pega. Muita gente tem o erro de ligar direto. Não vai dar muito problema, mas ao longo do tempo pode ir acarretando outras coisas, tá? Então, antes de ligar, liga o segundo estágio, espera a bomba. Parou. Aí dá a partida. Não custa nada, são três segundos que você vai perder da sua vida e vale muito a pena. Outra dica, aguarde o motor esquentar para ele chegar na temperatura ideal de trabalho para daí você pisar. O que acontece? O motor, ele foi feito para trabalhar na temperatura ideal. Então, dependendo do motor, o arrefecimento está lá a 90, a 85. Cada carro trabalha numa temperatura. É muito importante você respeitar essa temperatura para que a expansão dos metais fique na posição correta, tanto de pistão, anel, tudo, todos os componentes do motor, eles esquentam, eles mudam de formato, né? É coisa milimétrica, mas eles têm essa dilatação. Aí sim, você pode dar pé, você pode correr e tudo mais. Eu, ninja, isso aí tem gente que diverge disso, mas eu sempre aguardo o carro chegar a 90 graus do arrefecimento para acionar VTEC, para passar de 3, 4 mil giros. Sempre. Isso aqui eu faço no Ninja há anos, uma década. Muita gente diz que chegou em 50 graus, pode acelerar, 60 graus pode acelerar. Eu, na minha opinião, não. E essa temperatura ideal de trabalho é geralmente quando a ventoinha aciona uma, duas vezes, é aí que o motor já está na temperatura ideal. E é aí que eu acelero. Caso você não tenha um leitor de ECU no seu carro, como, por exemplo, nos Hondas, a Rondesh, veja no painel qual é a temperatura que ele chega, e aí você já tem uma ideia que você pode acelerar. Lembrando que, por exemplo, novamente nos Hondas, às vezes a temperatura, principalmente dos 9.6 a 2.000, ela sobe lá para o meio e fica, sendo que o carro está com uns 50, 60 graus. Então, ele não é tão preciso, mas já dá para ter uma ideia da temperatura que está rolando dentro do seu motor. Respeite sempre isso. Outra dica, cuidado com a bateria do seu carro. Carros antigos que eles ficam muito tempo sem andar, você liga ele uma vez por semana, ou até mais do que isso, a bateria pode estar tendo alguma fuga de energia, a parte do chicote, o motor, pode estar tendo alguma fuga de energia, alguma parte de som, alarme e tudo mais. Então, carros que ficam muito tempo sem ligar, desliga a bateria, sempre retire o polo negativo da bateria do que o positivo, deixe o positivo lá, retira o negativo. Ou você tira normalmente da bateria, ou você faz aquele saque rápido ali, aquelas chaves para tirar a bateria. No caso do meu, eu coloquei a bateria no porta-mala, então no meio do caminho eu tenho uma chave geral. Mas, de qualquer maneira, um carro que eu não ando muito, sempre desliga a bateria para você evitar que você perca a bateria e fique em desgaste e o carro não vai ligar bem na hora que você mais quer. No caso do meu, é um pouco mais fácil, porque eu tenho uma chave geral, então toda vez que eu paro o carro, tiro a chave. Caso não tenha, mantenha o positivo e retira sempre o negativo. Bom, outra dica é, busque informação, vamos aproveitar que a gente tem a internet hoje, está tudo tão à disposição, na mão. Bom, por exemplo, o Canal da Ninja, que é um canal técnico, eu ajudo o pessoal tanto na parte de manutenção, quanto na parte de informação, curiosidades, pesquisas, tudo relacionado aos carros. Eu adoro ajudar as pessoas, mas tem muita gente que pergunta umas coisas tão básicas que você tem que ter essa iniciativa para ter um carro antigo. Pô, você não sabe se a peça está cara? Bom, busca no Mercado Livre, no Google, dá uma pesquisada. Pô, você não está achando? Vai ver em site gringo como que está, como que é a importação. Vai nos grupos de Facebook, conversa com outros colecionadores, com outros donos de carro parecidos com os seus. Entra em grupo, grupo do WhatsApp, Facebook. Puta, tem tanta coisa. Aproveite isso, vá atrás de informação, fique munido de informação e não fique dependendo muito dos outros. Porque dependendo, por exemplo, o pessoal de São Paulo, a gente tem muita reunião, a gente se encontra muito e fala muito. Mas pessoal de outros estados sofre muito com isso. Então, utilize a internet a seu favor. Aproveite que estamos na era da informação e jogue isso a favor de você. Dica de pneu. A gente tem que lembrar que os carros ficam parados muito tempo. Carro que roda no dia a dia não tem problema, porque o pneu tem a sua deformação, de acordo com o que você vira e tudo mais. Carro que fica muito tempo parado, o pneu começa a viciar. Claro, isso aí em uma semana não vai ser problema, mas se seu carro antigo ficar parado duas, três semanas, sempre empurre um pouco ele pra frente, pra trás, pra que o pneu não tenha só um ponto de deformação e depois que você vai andar, o pneu acaba ficando torto. Então, se possível, sempre dá uma empurradinha no carro, joga um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, mesmo sem ligar. Isso aí ajuda a durabilidade dos seus pneus. E, obviamente, sem contar, sempre calibrar o pneu assim que sair. Eu ando com Ninja mais ou menos uma vez por semana. E toda vez que eu saio com o pneu ainda frio, eu já vou direto no posto e calibro o pneu na pressão que eu gosto. No caso do meu, eu ando com 34. Eu sei que é um pouco duro, mas eu gosto assim. E não menos importante, sempre dá uma olhadinha aqui, ó. Fluido de freio e de embreagem. Isso aqui, com o tempo, às vezes tem um vazamentinho, ele vai descendo, muito carro no encontro que eu vou, você vai ver, já tá aqui, ó. Puta, então quer dizer que não é só completar. Você tem algum vazamento no seu sistema de freio ou no sistema de embreagem. No caso da direção também, mas o meu já não tem. Então, verifique sempre esses fluidos também. E pra carros que ficam parados muito tempo, sempre liga o motor, tá? Pelo menos uma vez por semana. Liga o motor, espera ele esquentar. Pode desligar, tá? Não precisa andar, mas não deixe o motor parado por muitos meses. Isso acaba perdendo a lubrificação e tudo mais. E o pior é na primeira ligada, que às vezes você não tem um fio de óleo suficiente. Se o seu óleo estiver velho e tudo mais, claro, né? Mas evite isso. Sempre dê a partida no carro. Isso aí ajuda a prolongar a vida útil dele. Se puder, seja membro do canal. Dê uma ajuda, dê uma força pro canal da Ninja se manter. Pra eu continuar trazendo esse tipo de informação, esse conteúdo relevante, essas aulas, didático. Dá muito trabalho fazer um vídeo de aula, tá bom? Tem um link lá embaixo, seja membro. E tem conteúdo exclusivo pra membro lá, falando de peça, marca de peça, onde comprar e como economizar, tá bom? Deixa um like, segue o canal, ativa o sininho, manda pra toda a família, manda pra todo mundo. E agradeço muito você por estar aqui assistindo o canal da Ninja. Meu nome é Rafael e... Muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castan Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!